Você está exausto da agitação do dia a dia, do estresse do trabalho e das preocupações extremas e anseia por um lugar onde possa encontrar a paz e tranquilidade que tanto precisa? Imagine-se nesse paraíso exclusivo, onde você pode escapar da correria do trabalho e mergulhar em um ambiente de tranquilidade, onde pode recarregar as suas energias e renovar a sua mente, corpo e alma. Com uma piscina aquecida para relaxar, uma adega subterrânea para desfrutar dos vinhos refinados e uma vista deslumbrante da cidade. Este lugar oferece o máximo de conforto e elegância. Além disso, possui um jardim deslumbrante, garagem espaçosa para quatro carros e uma área de lazer para receber seus convidados. Talvez você pense que um lugar como este esteja fora do seu alcance, mas acredite, a Rafa Negócios tem uma condição exclusiva. São R$ 500 mil de desconto. Não deixe escapar a oportunidade de finalmente viver o estilo de vida que você merece. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Fale agora com a gente e garanta o seu paraíso particular. Obrigado.